Eu vou te provar que com um vídeo de 10 minutos eu consigo produzir conteúdo para uma semana. Quer postar comigo? E eu não estou falando em cortar esse vídeo em 7 partes e postar um pouquinho cada dia. Eu estou falando em conteúdo inteligente e criativo. E é isso mesmo que eu vou fazer aqui para você nesse vídeo que eu estou fazendo nesse momento que você está assistindo. A produção de conteúdo parece muito complicada quando a gente pensa no conteúdo de forma individual. Mas se você começa a pensar nesse conteúdo para reaproveitar os melhores conteúdos que você já fez, para transformar esses conteúdos em meio que em um pacote, fica muito mais fácil. Então você vai ver que realmente vai simplificar a sua vida. Aí você pensa, ah, mas esse formato de conteúdo, ele não fica muito repetitivo? As pessoas não se cansam de ver todo dia o mesmo assunto? Mas aí você pensa, ah, mas esse formato de conteúdo, ele não fica muito cansativo? A pessoa vê o mesmo assunto a semana inteira dentro do meu Instagram? Não se você fizer de uma forma estratégica. Você vai usar o mesmo assunto e vai fazer vários formatos diferentes de conteúdo durante a semana. A pessoa não vai nem perceber que você está fazendo o mesmo assunto todos os dias. E você tem que pensar o seguinte, o Instagram é muito dinâmico. Nem todo mundo vai assistir o seu vídeo de 10 minutos até o final. Nem todo mundo vai ver o carrossel que você postou ali e falou sobre o seu vídeo. Nem todo mundo vai assistir o seu Reels. Tem gente que vai chegar no terceiro ou no quarto post ali no seu Instagram e está tudo bem. Você não precisa se preocupar com isso. E você tem que pensar uma outra coisa também. Quem acompanhar seus posts durante a semana vai aprender muito sobre o assunto. Lembre-se que as pessoas, elas aprendem muito mais por repetição e por prática. Então isso vai ajudar muito elas. Quem estiver lá no terceiro ou no quarto post e acabou de te conhecer, vai ver os outros posts anteriores e também vai aprender muito. No final todo mundo sai ganhando. Inclusive você sai ganhando porque você vai ter um bom conteúdo, você vai ter qualidade e você vai ter consistência no seu Instagram. E se você não sabe, o Instagram, quando você aproveita todos os formatos dele, você é consistente, você está jogando o jogo no Instagram. E isso ele faz você se tornar relevante e, claro, ganhar mais seguidores e ganhar mais pessoas ali que se conectam com você. Bom, e agora que eu te expliquei o motivo disso tudo, eu vou te mostrar aqui na prática como que você vai fazer um vídeo de 10 minutos se transformar em um conteúdo para uma semana. Então vem aqui no meu computador e vamos lá. Bom, aqui eu entrei no Trello e eu criei um card aqui, conteúdo para uma semana com vídeo de 10 minutos. Então aqui tem a minha semana. Na terça-feira eu vou postar o meu vídeo de 10 minutos, que é o principal, que as pessoas vão ver com todos os detalhes. Na quarta-feira eu vou fazer um carrossel com um resumo desse vídeo de 10 minutos. Na quinta-feira eu vou fazer um Reels com um assunto próximo, usando um gancho para o vídeo completo. Na sexta-feira eu vou fazer uma frase com reflexão. Então eu já peguei um trecho aqui do meu vídeo e vou fazer uma frase aqui e vou explicar essa frase. No sábado, um Reels resumindo o meu vídeo. No domingo, um carrossel, usando esse assunto próximo aqui do Reels, eu vou fazer um carrossel explicando profundamente esse assunto. Na segunda-feira eu uso um trecho mais interessante do vídeo, de um minuto mais ou menos, ou eu utilizo um meme para fazer mais bem-humorado, para quebrar mais o gelo, certo? E aqui eu fiz os posts de cada dia. Na terça-feira, que é o vídeo, eu tenho o roteiro aqui do vídeo completo, que é o que eu estou fazendo com vocês nesse momento. Na quarta-feira, o carrossel é o resumo do vídeo. Então aqui, carrossel 1, chamada, crie seu conteúdo da semana toda e tal. Carrossel 2, uma introdução. Carrossel 3, que é transforme seu vídeo de 10 minutos em 7 posts criativos. Daí aqui na quinta, um Reels falando o assunto bem próximo. Então aqui, como criar um bom conteúdo sendo consistente. Aqui eu vou falar sobre esses quatro. Esse aqui, como criar um bom conteúdo sendo consistente, é um assunto próximo a esse vídeo que eu estou fazendo com vocês. A frase com reflexão. As pessoas aprendem muito mais através da repetição e da prática. Então eu vou refletir sobre essa frase. No sábado, transforme seu vídeo de 10 minutos em 7 posts criativos, que é o resumo do vídeo. Aqui no domingo, um assunto próximo. Então eu peguei aquele ali, como criar um bom conteúdo sendo consistente ao mesmo tempo, que é o do Reels. E eu vou explicar melhor aqui, dentro de um post em formato carrossel. E na segunda-feira, um trecho mais interessante do vídeo, um minuto ou meme, que eu ainda não fiz aqui. Mas eu vou pensar se eu vou fazer um meme, ou se eu vou escolher um trecho mais interessante desse vídeo. E aí, você conseguiu ver como que é fácil, como que é simples você pegar um tema e transformar ele em uma semana de conteúdo sem pirar? Claro que todo esse conteúdo aqui, ele vai funcionar bem dentro do Instagram, se você distribuir ele corretamente. Igual eu já mostrei no vídeo anterior, que você pode distribuir seu conteúdo nos Stories, e dobrar o número de visualizações. Então se você quiser saber, é só você vir no link aqui abaixo, ou no vídeo anterior, que você consegue saber como você vai distribuir todo esse conteúdo da forma correta. E assim, parece um pouco complexo no início, né? Parece que dá muito trabalho. Mas pensa bem, se você fizer quatro vídeos de dez minutos aí no seu dia, você consegue ter posts para um mês completo, todos os dias, sendo consistente no Instagram. E isso vai te ajudar muito aí a você crescer a sua conta. Agora o que você faz? Escolha quatro assuntos principais, escolha as maiores dúvidas da sua audiência, vai lá no box de perguntas dos Stories, faça perguntas e veja o que vai saindo aí para você ter ideias para produzir esses quatro vídeos e manda ver, produz seu conteúdo que vai ser muito bom e vai ser muito melhor, muito mais fácil, mais tranquilo de você trabalhar. Agora eu quero ver você colocando em prática. Me diz aí se faz muito sentido para você, se te ajudou essa dica, tá? Eu quero saber aqui nos comentários o que você achou. E claro, eu quero que você acompanhe essa semana, que é o que eu vou fazer. Eu vou postar o vídeo e vou fazer todos esses conteúdos aí todos os dias para você ver como funciona todo esse processo. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.